Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para fazer a introdução ao grupo de lançamento do Foot Trade Milionário. E mano, se você chegou até aqui é porque sim, você deseja aprender as melhores estratégias de trading para montar aquele time multimilionário no Ultimate Team. Então seja muito bem-vindo, através desse vídeo e através desse grupo eu vou te mostrar passo a passo como isso é possível. Beleza? Então basicamente nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história e como a gente decidiu lançar o Foot Trade Milionário. Também vou contar um pouco sobre os resultados que a gente teve, tanto no FIFA 18, no FIFA 19 e agora no FIFA 20 e você vai ficar realmente surpreso, tá? Bom, aconselho que você assista esse vídeo até o final e que você participe desse grupo até o final. Esse grupo vai ter aí a duração de uma semana, após isso ele será excluído, beleza? Então aproveite o máximo possível enquanto você ainda pode. Você vai ter também acesso a uma oferta exclusiva para fazer parte do Foot Trade Milionário pelo simples fato de estar participando desse grupo, além também de acesso a várias dicas exclusivas. Beleza? Então bora lá, vou começar contando um pouco da minha história e de como a gente decidiu lançar o Foot Trade Milionário. Beleza? Bom, eu comecei a jogar Ultimate Team no final do FIFA 18, tentei jogar no FIFA 17, porém achei o menu muito complexo e acabei deixando pra lá. No final do FIFA 18 eu entendi melhor o menu e dei uma focada pra realmente começar a jogar. Bom, finalizei o FIFA 18 com um time ridículo, né? Acho que a maioria das pessoas que começam acaba dessa forma mesmo, porém eu tinha entendido o game e fiquei com aquela vontade louca de ter um time melhor. E pô, eu ficava me perguntando como que esses caras conseguem ter um time tão foda assim. Obviamente, como você sabe, o caminho mais curto e a resposta mais curta pra isso é utilizando o FIFA Points. Porém, mano, eu já acho o jogo muito caro e acaba que a EA foca muito em vender FIFA Points ao invés de tornar o game melhor pra gente. Eu decidi não ir por esse caminho, até mesmo porque a galera que eu acompanho e acompanhava e acompanho até hoje acaba por optar por não colocar FIFA Points. E eu fui mais ou menos nessa linha, fazendo na mão mesmo, optei por fazer trade. Eu acho que é a forma mais inteligente e principalmente a mais barata de você montar um time dentro do Ultimate Team. Bom, comecei a aprender trade no finalzinho do FIFA 18, porém não consegui grandes coisas. Acabei com um time ruim, como eu citei. Porém, eu comecei a pegar a manha do trade ali, acompanhando diversos canais. Porém, nós tínhamos dois problemas basicamente. O primeiro problema é que as dicas que a galera compartilhava, principalmente através do YouTube, tinha um delay. Então, quando o cara postava lá no YouTube e a gente ia tentar aplicar essa dica no jogo, já não estava funcionando tão bem. Além disso, se 300 pessoas tivessem assistido aquele vídeo e a metade fosse fazer aquele trade, o trade já não funcionava tão bem assim e a gente acabava não lucrando. Outra coisa que a galera compartilhava e em alguns casos ajudava e em outros nem tanto, eram dicas de investimento. E é bem interessante porque, não sei se eu estava com o dedo podre naquela época, mas toda carta que eu ia lá, investia naquela carta, ao invés de valorizar, ela acabava desvalorizando. E eu acabava tomando prejuízo. Quando lucrava, lucrava bem pouquinho por carta. Bom, hoje eu percebo que me faltava uma expertise em termos de mercado. Eu realmente não entendia o que era e como funcionava o mercado como a gente entende hoje. Então, acabava tendo prejuízo. Porém, eu mesmo não tendo resultado tão bom no 2018, eu decidi investir tempo para aprender trade. Peguei muitas dicas gratuitas na internet e depois comecei a fazer parte de alguns grupos pagos. Fazia parte de grupos de R$15, de R$20 até R$25 mensal. Eu pagava para fazer parte daqueles grupos. Me vi em determinado momento fazendo parte de oito grupos. Comprei alguns e-books para aprender mais as técnicas. Inclusive, fiz até um curso gringo que me ajudou bastante a aprender sobre o mercado de uma forma geral. E graças a todo esse conteúdo, a gente conseguiu um resultado muito bom no 2019 que eu vou compartilhar com você. Eu calculo que eu devo ter investido aproximadamente R$1.000 para adquirir todo esse conhecimento. Tanto em grupos, quanto nos e-books, quanto no curso e algumas outras ferramentas que eu utilizei. E, cara, posso te garantir com muita tranquilidade que valeu a pena demais. Eu conheço muitas pessoas que colocaram muito mais em FIFA Points e não tem o resultado nem perto do meu. Porque, como a gente sabe, os FIFA Points é 100% sorte e a maioria das pessoas não tem isso. Bom, com todo esse conhecimento, a gente foi para o FIFA 19. E no FIFA 19, em menos de três meses, eu tive um resultado que eu esperava ter, sei lá, só no final do FIFA. Eu já estava com um time monstruoso, um time muito bom e com muitas coisas. Além disso, eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer para poder continuar multiplicando as minhas coisas semana após semana. E isso começou a chamar a atenção da galera. Principalmente a galera que era amigo ali e via lá, né, nos placares da semana. A galera começou a me perguntar, pô, mano, eu estou vendo que você está com lucro de transferência muito alto aí. O que você está fazendo? Você está só jogando? Você está comprando o FIFA Points? E eu explicaram para o cara que não, mano, eu estou fazendo trade. Ah, pode crer, trade, né? Aquela parada que os caras compartilham lá no YouTube. Mas, porra, eu não sei como que faz, não. Então, me ajuda aí, me dá algumas dicas aí. E aí eu comecei, através disso, ajudando primeiramente aquela galera ali que a gente jogava junto, que já me acompanhava. E depois a gente foi para o YouTube compartilhar algumas dicas com a galera. Pouco tempo depois a gente estava administrando algumas contas. Hoje a gente administra, inclusive, contas de ProPlayer. E, porra, tem sido extraordinário. Por isso a gente decidiu lançar o Foot Trade Milionário. O que é o Foot Trade Milionário? É um curso em videoaulas, onde eu vou compartilhar todo o conhecimento sobre trade que eu adquiri desde o FIFA 18 até o FIFA atual. E, além disso, as atualizações. Porque o trade, ele é bem orgânico. Então, não é uma coisa que você aprende aqui, pronto, e acabou. Você tem que sempre estar evoluindo, sempre acompanhando o mercado e aprendendo para poder conseguir lucrar cada vez mais. E tomar bastante cuidado para a EA não te trolar. Se você não entender o mercado, é bem provável que a EA vai conseguir passar a perna em você até mesmo no trade. Beleza? Bom, nos outros vídeos a gente vai começar a compartilhar alguns resultados com você. Vou dar somente um spoiler aqui. No FIFA 20, nós conseguimos lucrar mais de 1 milhão de coins nos primeiros 15 dias. Apenas fazendo trade, sem colocar nenhum centavo em FIFA Points. E esse resultado foi realmente extraordinário. Eu vou mostrar isso e outras coisas para você dentro desse grupo. Beleza? Vai acompanhando todo o nosso conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver, a gente vai estar à disposição. Então, a gente vai abrir ali em determinado momento o grupo para poder tirar todas as suas dúvidas. E a gente vai se falando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Fui!